Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog melhoresnotebooks.com.br Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso básico. É um notebook da Acer modelo A315-56-3090. Esse notebook possui um processador Core i3, já de décima geração, que é um modelo 1005G1, que vai de 1.2 a 3.4 GHz e possui 4 MHz, 8 GB de memória RAM PDR4 e ela pode ser expansível até 20 GB, SSD de 256 GB, conexões USB e HDMI, não possui drive de DVD, bateria de 3 células, um peso aproximado de 1,9 kg, tela de 15,6 polegadas HD e antirreflexiva e acompanha o sistema operacional Windows 10. Esse notebook já está disponível nas principais lojas, como Americanas, Shoptime, eu vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui esse notebook, deixe aqui seu comentário, é muito importante para os leitores do nosso canal. Se você quer comprar um notebook, não sabe por onde começar, e está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí